O que é? Você ou não? O que eu perguntei que era o Moneylock Ele disse assim Hey brother! Eu tenho um Zen! Não me preocupe Yeah, eu tenho um Zen! Não me preocupe Não, não se eu me põe aqui na slide e eu vou lhe ter que banir mano eu tenho que parar aqui em baixo da sombra mano tá muito sol xiii esse que é um nigga tá bom um cut como é que é esse? man man eu não sei mano pareste como é que foi? esse mic é novo devolvi isso mano man já tá fazendo barul ee ee Iá, 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 foi isso? Mano, eu tava a da green sem busca Também tinha a da Emery Slam Mas creio aquele caso no green Ele tem que parar de dar white Senão vamos ter sérios problemas Tava só mandar mensagem aqui Nice, o boss é bom, hein? Tava só mandar mensagem aqui Aquele gajo Dizer que ele não é engraçado Pensar que Para me dar porrada, pá Tenho amplado a bola A de bronze Bricola silva Né, porque eu tenho bricola silva, mano E esse play shot tenho que parar Não, não deixa o gajo white Para-lhe de deixar o white, mano Ele chuta Eu não preciso de ajuda Não, mano Que achei meio engraçadinho, né? Quantos pontos faço break É que eles marcaram? Vais me Vais me passar ou não? Não, mano Eu vou passar no game Para-lhe de fazer o outro lado Perdemos o jogo Estás contente, né? E que ele ganha-me o borde Nisso, pá Consegue-me, segue-me Confia, confia, confia Tchau Ele tinha que me seguir, mano Não, acho Aquilo é o meu Aquilo é o meu spin, bicho, né? Não, o spin é muito bom, mano Troca-te, Mike, rápido Esse Mike aí do lixo Mike Aqui Basta, prova-lhe Desculpa, entiab Basta entiab Vou com esse grifo Por que Eu já vi Coitado, mano Deixa a selva atrás, mano Calma, eu não aceitei esse quadro Calma aí, mano Não Não Não, mano Não Não Não, amor É isso que eu não curto Tom, base um pão Não, mesmo, ninguém Acai Tá jogando a bonita Por que Porque Tavo a correr Quero Havis Não, não Seráí Esta hora Eu Estava Uma Estou É Está Estou O que é que eu não tenho? Está aqui o AI. Calma aí. Deixa eu convidar. Era um bom primita. Ele quitou. Os primitas quitam sempre. Isso que eu não curto tanto. Mano. Mano. Eu vi um pro. Mano. Entrar no campo. O que? Onde é que ele está? Mano. Eu não posso entrar com este grifo. Senão não jogam comigo. Mano. 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 Eu não vou entrar com esse grifo. É isso mesmo! Por. Tô doido? Tô aí. Rápido. Calma que você aceitar. Eu não vim. Que louca que tu convidaste. Mano. Tu é doido. Mano. Por que convidaste esse louca? Não. Mas não é que eu tachou pra ficar doido. Não mano, ele não está 95 Olha aqui este Superstar 2 a 97 Está um 91 Não, não, não Olha este Este é show timer brus Este tem 60 Porquê? Porquê? Hum Pois, está a ver Eu sei quando é que é bom Mano, é este loco mano, precisamos de ele Eu não convidei ele no meu caminho Não mano, ta aqui um, calma, calma, deixa convidar esse, pode ser aqui eletro Vovô mano Convida Mano, nós vamos perder mano, assim Vão basal mano, queres perder é isto mano Vamo a nossa Não, eu não troquei as pets mano, opa Mano, eu tenho bricola seu E tenho pick doger e pick pocket mano, porquê Fedeu Não, esquece, calma ai Ta igual a mim mano Acabou o jogo, acabou o jogo, acabou o jogo, acabou o jogo, acabou o jogo Bclamps, Bclamps, eu devia ter comprado boost Que fixe, que que eu vim fazer aqui mano Agora, 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 agora Comunications Niga Isso E tem um placa bula bronze E tem um placa bula bronze Puxa 3 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 Dizia �� volume S Puxa 4 E Puxa 4 pêssej mas não foi calma 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 pelo est Coustech dout na seconda bora bora e-e-e Eu vou tentar dar mais pão perfeito por causa de ah Bora 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 Ah esquece Cut Ok shot time Tens que a stake de equipa né Mas já Não me metes não me metes Toma Cut Ok esquece Cuidate Diz-me se quiseres que eu dei cut na mel Puxa-te a triple Isso Muito bem Muito bem Ah olha logo shot time Ok esquece Errou Tentei dar Cliquei quadrado Estou a clicar muito L2 estou a ficar sem stamina na defender Estão a ficar sem Estão a dar double Cut Calma calma Cuidado cuidado Mano! Mano, lock! Calma, tu consegues! Puxa-te a tribo! Cut! Cut! Fala mal, é nossa! Desculpa aí! Aquilo tava tudo bugado! Não, não, não! Vem, lock! Não, fica-me no lock! Fica-me no lock! Confio! Errou! E aí, mano! Full corte, mano! Quase! Full corte, não! Half corte! Cut! 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 Mano! Fogo, mano! Dei pra me fake! Eu fico no corno, eu fico no... Esquece, 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 esquece! Desculpa aí! Errou! Borb! É teu, é teu! Vai! Calma! É, apanha, apanha! Qua? Quickstop? Olha o lock! 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 Lá! Lá! Seda! Aí! Lá! Lá! Nossa! o 3 mano, não o 3 foi catch and shoot logo que saltou culpa não foi dele mas não é preciso forçar o 3 lembra-te ta 19 isso vai 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 sai ai pá no 3 comeu uma amendo completamente ainda bem que falhou ih não por que que eu solto mano calma tem que ser triple né cuidado 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 isso que passa aqui passa aqui mano bora bora calma só mal só mal vou finalizar é a melhor a melhor se que mano no 3 o 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